Salmo 97 O Senhor reina, exulte a terra e alegre-se às regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Seão ouve e se alegra e as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o Seu santo nome. Amém. Amém.